A próxima luta, eu chamo agora, no corner azul, representando a equipe Bomba Fight Team, Samuel Augusto. E para enfrentá-lo no corner vermelho, representando a equipe Team Harmony FTBH, Douglas Bonzinha. E o nosso ato central, professor Vunga. A próxima luta, professor Obrigado. 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 Muito bem senhoras e senhores, vamos avançar do oficial, por nocaute técnico, o vencedor é o corner azul.